Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está excluindo todo o histórico de pesquisas de dentro do Play Games Para quem não sabe o Play Games é um aplicativo que você consegue baixar para estar jogando jogos offline Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até o aplicativo Play Games aqui no meu dispositivo Logo em seguida eu vou apertar nos três pontinhos que tem aqui em cima do lado direito superior Venham até em configurações e dentro de configurações você vai apertar em limpar histórico de pesquisas local Aperta em limpar que terá remover pesquisas realizadas neste dispositivo Você aperta em limpar, logo após isso já vai ter apagado todo aquele seu histórico de pesquisas realizadas dentro do Play Games Então como vocês viram é uma configuração muito simples de estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTEC Phone E até a próxima família JTEC Phone E até a próxima família JTEC Phone E até a próxima família JTEC Phone